Oi pessoal, hoje eu venho aqui para mostrar para vocês algumas novidades que chegaram na loja e uma delas são essas famosas capas 3D. Olha só que legal, essa daqui com estampa de onça, parece que a estampa está sobreposta na capa. Olha que legal que fica, olha que movimenta. Aí tem essa de coração, que os corações se mexem conforme você mexe a capa. Tem essa daqui também, que são várias bocas com várias bandeiras diferentes. Também as bandeiras mudam. Olha só essa aqui fofura, o gato e o peixe se beijando. Fofa demais, né? E para os casais apaixonados, olha essa que linda. Tem também essa, que ela abre e fecha os olhos, olha que legal. E para quem é fã de anime, videogame, essas coisas, olha aqui. Essa daqui, os personagens parecem que estão sobrepostos na capa. E essa aqui também, olha. Parece que ele está sobreposto da capa, o personagem. Essa daqui, o personagem se movimenta. Olha, eles mudam, sabe? De personagem. Essa, ela também fica sobreposto, olha. Legal, né? Essa daqui é muito legal, gente. Olha, o zíper fecha e abre. Fecha e abre. Fecha e abre. Legal, né? Essa daqui também, para quem adora basquete, olha isso. As bolas vão batendo no chão e no tênis. Isso é que é fã de basquete, né? E essa daqui, ó, a mão da caveira fica sobreposta, ó. Parece que ela está fora da capa. Pessoal, essas e muitas outras novidades chegaram aqui na Topcase. Capas de qualidade, com precinhos, ó, lá embaixo, hein? Não percam mais tempo e corram para cá. O endereço é Rua São Bento, 1637, centro. Pertinho do industrial. Corram, gente, e aproveitem. Obrigado. E aí Obrigado.